Música 1.800 alunos de 41 municípios de Porto Alegre, da região metropolitana e dos vales dos Sinos e Caí se formaram nos cursos do Pronatec do Governo Federal. A cerimônia, que contou com a presença da Ministra do Desenvolvimento Social e Combate à Fome, Tereza Campelo e do governador Tarso Genro, ocorreu no Teatro da Fevalha, em Novo Hamburgo. A ministra ressaltou que o Rio Grande do Sul é o estado que mais executa o Pronatec no país. E por que aqui no Rio Grande do Sul a gente consegue ter desempenho muito melhor do que no resto do Brasil? Porque aqui nós temos a parceria com o governo do estado, porque aqui nós temos a parceria com os nossos municípios, com a maioria deles, e porque aqui nós contamos também com a parceria do Senai, do Senac, ofertando cursos de alta qualidade, cursos qualificadíssimos para vocês. Tarso Genro falou que os cursos contribuíram para o sucesso da Copa no estado. Por esse curso passou todo um processo de qualificação de mão de obra, que teve interferência na conduta de quem trabalhou na Copa, na preparação, e isso fez um diferencial extraordinário. Todo mundo que veio de fora e que teve em outros estados diz que aqui a Copa foi o lugar onde ela foi melhor preparada e a colhida foi mais bem organizada. Délcia Lux fez o curso de figurinista de calçados, montou um ateliê e hoje é dona do próprio negócio. Na cerimônia, ela entregou o cartão do Bolsa Família à ministra e falou sobre a sua conquista. Em 2012, eu fui fazer a renovação da minha Bolsa Família. Fiquei sabendo dos cursos do Pronatec e me inscrevi para fazer desenho de moda. E consegui montar o meu ateliê, hoje tem uma pequena empresa registrada e estou trabalhando com os meus filhos, também já fizeram o curso do Pronatec de administração, que me auxiliam.